Bom dia, boa tarde, boa noite galerinha! Seja bem-vindos a mais um vídeo do canal Jardim 566. É isso aí galerinha, mais uma vez diretamente das Cordilheiras dos Andes com essas imagens incríveis. Galera, queria só comunicar para vocês que hoje não temos aquela segunda câmera que fica me filmando aqui, né? Fica aparecendo essa beleza aqui, mas hoje certamente não tem o porquê vocês quererem ficar me olhando, na verdade, né? Até porque também não é tudo isso. Na verdade a gente não colocou a segunda câmera para vocês também poderem ficar focados aí olhando para essas imagens. O sol está batendo um pouquinho aí galera, de frente, não sei como é que estão ficando as imagens aí, mas acredito que estejam ficando boas. A nossa câmera está em cima do caminhão, eu coloquei no teto do caminhão, então acredito aí que as imagens vão ficar muito top, muito top mesmo. Essas imagens são inéditas então aqui no canal, a câmera num lugar inédito, né? Então onde a gente nunca filmou dessa forma, aqui vai ser a primeira vez eu fazendo o áudio dentro do veículo e de fora a câmera filmando. Então eu imagino que vai ficar muito legal, né? Então estamos aí indo, sentindo Chile, nossa viagem começou lá atrás, começou lá em Chapecó, como todos vêm acompanhando nossos vídeos, últimos vídeos aí, né? Então aqui temos só um pouquinho galera, só um pouquinho, estamos diminuindo aqui a barreira policial, né? Temos que cruzar aqui, só um pouquinho, deixa eu passar aqui pelo, ver se ele não vai me chamar, peraí, mandou cruzar. Vamos embora, botar para andar então. Galerinha, então, voltando aqui, a nossa viagem, como vocês todos sabem, como vocês todos vêm acompanhando, ela começou lá em Chapecó, então nós estamos com um caminhão com problema mecânico lá no Chile, né? Então a gente pegou um DAF 480, um XF 480 2021, zero quilômetro, colocamos para, engatamos numa prancha da empresa, colocamos mais um outro DAF zero quilômetro também em cima da prancha, um 480, e estamos indo aí direção ao Chile, nós vamos levar esse cavalo, né? Esse DAF lá para o Chile, vamos chegar lá, vamos descarregar ele, e o motorista que está lá com o caminhão que está com problema, nós vamos colocar para cima da, o caminhão vamos colocar para cima da prancha, e vamos retornar aí para Chapecó. Então essa é a nossa viagem aí, viagem que vocês já vêm acompanhando, vocês já viram o veículo, né? É só olhar os vídeos anteriores aí, vocês já vão ver que tem, eu colocando o caminhão para cima da prancha ali, quer dizer, paramos ali para mostrar vocês o caminhão em cima da prancha, e vocês então já devem vir acompanhando esses vídeos aí, né? A gente está colocando um vídeo por semana, onde a gente está mostrando aí para vocês o nosso dia a dia até chegar lá no Chile, até chegar lá na cidade de Los Andes, onde vamos para um estacionamento, lá onde ficam os caminhões da Grau, onde está esse caminhão com problema aí, beleza? Espero que estejam gostando dos vídeos, espero que estejam gostando das imagens, eu particularmente estou deslumbrado aqui, galera, eu já vim várias vezes para cá, mas cada vez que eu olho essas imagens aí à frente, eu fico louco, né? Minhas imagens incríveis, lugar incrível, uma sensação de paz, enfim, coisas magníficas aí, que aqui essa região das Cordilheiras dos Andes nos traz, eu vou ser sincero com vocês, sou apaixonado por esse lugar, sou, enfim, não tenho nem palavras para falar o que eu sinto quando estou aqui, né? Coração vai a milhões aqui, cada lugar que eu já vi um dia na minha vida e vejo novamente, e parece que a natureza é cada dia mais bela aqui nessa região, é um lugar incrível mesmo, sem palavras para comentar o que eu acho desse lugar, né? Está aí as imagens à frente, vocês por si só já podem comentar, Então já vamos fazer o seguinte, a partir de agora, você que está assistindo o nosso vídeo, já deixa o seu comentário lá embaixo, galera, quero todos, assistiu o vídeo, deixa o comentário, deixa o comentário, o que você está achando, o que você vê, quando olha essas imagens, o que você sente, isso eu gostaria de saber de vocês também, vamos trocar essa ideia junto nesses vídeos aí que a gente vem fazendo, eu quero muito saber o sentimento de vocês olhando essas imagens aí, né? Você sabe, eu já comentei em outros vídeos e vou voltar a comentar hoje, meu sonho é um dia poder cruzar nesse mesmo lugar aqui de moto, galera, é meu sonho, esse é o sonho que eu tenho, um dia eu vou realizar, né? Diz um velho ditado que diz que só realiza aquele que um dia sonhou, na verdade, então, hoje estou sonhando para um dia realizar lá no futuro, quem sabe, né? Espero que eu consiga pegar uma moto legalzinha aí e cruzar bem devagarinho aqui, podendo parar, né? Sentir o vento desse lugar, o ar desse lugar no rosto, sentir essa sensação que, infelizmente, dentro do caminhão a gente não sente, né? Até eu abro o vidro aqui de vez em quando para sentir o arzinho das cordilheiras, mas não tenho certeza que não é a mesma coisa que você andar de moto e sentir exatamente aquele ar, aquele vento na cara e num lugar esplêndido com essa natureza única que é as cordilheiras dos Andes. Cordilheiras dos Andes aí que a gente leva praticamente um dia inteiro para cruzar ela de ponta a ponta, né? Começando na Argentina, terminando lá no Chile. Beleza, galerinha? Espero que estejam gostando, então, dos vídeos. Já vamos convidar, então, novamente, além de você comentar os nossos vídeos aí abaixo, eu vou pedir algo para vocês que talvez vocês não tenham feito ainda. Se você está chegando agora, ou se você já assiste os nossos vídeos há algum tempo, mas não é inscrito, quero convidar você agora. clica ali no inscreva-se. Quando clicar no inscreva-se vai aparecer o sininho. Clica no sininho. Toda vez que a gente postar um vídeo aqui, ele vai notificar você e você vai saber que a gente está chegando um vídeo novo. E com isso, galera, você vai nos ajudar a que o canal cresça, que a gente tenha mais oportunidades de fazer mais vídeos desse tipo para vocês e outros tipos de vídeos. Você sabe que aí que eu não faço vídeos só no Mercosul, né? Mas, de repente, vídeos do meu dia a dia, vídeos lá das instruções como conduzir um veículo, como conduzir um caminhão, né? O que eu faço no meu dia a dia, os meus treinamentos que eu passo para os motoristas lá na Transportes Grau. Então, já estou até mandando um grande abraço para a galera do Transportes Grau aí, que está sempre com a gente. Eles que nos dão a oportunidade de a gente poder estar aqui. Se não fosse a Transportes Grau hoje, eu não estaria passando nesse lugar aqui que vocês estão vendo graças à empresa que me dá oportunidade, né? Que me deu emprego um dia, que me deu oportunidade de conhecer esses lugares. Sou agradecido todos os dias da minha vida a oportunidade que eles me deram lá atrás um dia de me dar o emprego, de eu ser motorista, de aprender tudo o que eu aprendi e hoje ainda sendo instrutor da empresa, trazendo, fazendo um trabalho diferenciado lá na empresa, né? Como todos sabem, eu estou nessa viagem aqui porque eu estou indo fazer essa substituição de veículo lá, mas a minha função é ficar lá na empresa, passando treinamentos, passando meu conhecimento, tudo aquilo que eu aprendi ao longo desses anos aí na Transportes Grau. Hoje eu repasso para motoristas novos, motoristas que estão chegando na empresa, né? Através dos cursos que eu fiz. Então a gente vem passando isso adiante, o nosso conhecimento, motoristas novos, motoristas até antigos também, que a gente tem a oportunidade às vezes de passar alguma instrução, alguma informação nova que a gente aprendeu durante o tempo aí que a gente está fazendo cursos e tudo mais. Então sempre quero agradecer, nunca quero deixar de agradecer a Transportes Grau pela oportunidade que um dia ela me deu, né? Eu sempre digo que as oportunidades aparecem e só aquele que sabe agarrar essa oportunidade que muitas vezes consegue um algo a mais. Eu, graças a Deus, quando eu tive a oportunidade, eu agarrei com as duas mãos e tenho batalhado todos os dias para manter essa oportunidade na minha vida. uma oportunidade aí que lá atrás foi grandiosa na minha vida. Desde o momento que eu consegui entrar para essa empresa, né? Então, voltando aqui no vídeo, voltando, já agradecendo, mandando um abraço para todos de A a Z dentro da Transportes Grau, né? Todos, sem exceção. Aquele que faz a limpeza da empresa, aquele mecânico, enfim. A galera toda, quero deixar meu grande abraço aqui através do canal Jardim 566 a todos os colegas da Transportes Grau. Até aqueles que nem fazem parte da Grau, mas que estão sempre lá fazendo um trabalho, levando algo para a empresa, né? Que a gente às vezes se encontra lá. Então, quero mandar um abraço para todos que fazem parte diretamente ou indiretamente dessa empresa. Beleza? Voltando aqui para o vídeo. Então, galera, essas imagens incríveis aí que vocês estão assistindo agora, né? E eu já quero, então, pedir para vocês inscrever-se no canal. Inscreva-se, nos ajude a crescer o canal. Falta bem pouquinho para nós chegarmos nos 15 mil inscritos. Talvez no dia que você estiver assistindo esse vídeo, a gente está chegando praticamente nos 15 mil inscritos. E devo a vocês. Um dia, galera, lá atrás, eu comecei a fazer um vídeo fazer um videozinho sem intenção nenhuma de um dia esse canal crescer. E o canal cresceu. Para muitos aí que estão assistindo agora, eu sei que 15 mil inscritos não é nada, né? Perto daqueles que talvez vocês assistam e os caras lá têm 100, 200, 1 milhão de inscritos, 2 milhões de inscritos. Eu também assisto esses caras aí. Sou apaixonado pelos vídeos deles. Tem vários. Nem vou citar nome aqui, porque quem já viu e vem vendo meus vídeos aí, sabe o quanto eu tenho, os quantos aí que eu sou louco aí pelos vídeos dos caras. Gosto mesmo, acompanho, sou fãzão. Mas o meu canal cresceu e com esses 15 mil inscritos aí, que muitos podem achar que é pouco, para mim é muita coisa. É muita, galera. Eu nunca sonhei em ter 15 mil pessoas me seguindo aqui no canal. Eu nunca sonhei que poderia conseguir. E hoje, estou acreditando que eu posso muito mais. Que eu não, que nós podemos. Porque esse canal não é só meu, esse canal é nosso. E devido a isso, galera, hoje eu quero mandar um abraço. Quero mandar um abraço para alguma galerinha aí. Nesse vídeo eu vou mandar uns abraços. No próximo vídeo você fique ligado que eu vou mandar um pouquinho mais de abraço com outras pessoas que vão estar assistindo aqui. E eu quero mandar um abraço então para você. Você que faz parte. Você que, por causa sua que esse canal aqui continua entrando vídeos, que eu continuo tendo força para continuar fazendo vídeos. Então é graças a vocês. Vocês aí que acompanham o nosso canal. Então, galera, compartilhem esse vídeo. Clica no compartilhar. Envie o link nos seus grupos de família, nos seus grupos de colegas de caminhoneiros, para aquele que não é caminhoneiro, para amigos que gostam, ou enfim, que pelo menos curtem viagens. Não precisa ser caminhoneiro, mas que curta viagens. Olha esse lugar que explode. Agora nós vamos entrar no túnel aqui. Então assim, pensem comigo, galera. Lugares incríveis. Incrivelmente lindo. Vocês estão vendo aí, é deslumbrante esse lugar. Galera, então, voltando aqui. Vou mandar abraços aí para algumas pessoas hoje, no próximo vídeo de mais um pouco, e vocês ficam acompanhando aí. Talvez o seu nome vai aparecer. Então, para que eu vou mandar esses abraços? Para aquelas pessoas que vêm nos acompanhando, que vêm comentando nossos vídeos. Então, já comente nesse vídeo, e talvez no próximo, eu vá falar o seu nome também. Então, hoje eu quero mandar um abraço especial, primeiro aqui da lista, é para Cláudio Moraes. O Cláudio Moraes aí, está sempre comentando nossos vídeos, não é um ou outro vídeo, ele comenta vários vídeos nossos. Um grande abraço para o Cláudio Moraes. Quero mandar um abraço para a Aparecida Maria Dias da Conceição, também sempre comentando nossos vídeos. Aparecida Maria Dias da Conceição. Para aí que eu falei errado, galera. Desculpa aí, desculpa, desculpa, desculpa. Falei errado. Então, Aparecida Maria Dias da Conceição. Depois a Maria Aparecida de Andrade Lagasse. Galera, a Maria Aparecida de Andrade, ela vem comentando todos os vídeos, sem exceção. Acho que ela já fez, já olhou todos os vídeos nossos. Eu não sei se ela olhou todos, mas olha, eu acredito que ela tenha olhado, se não olhou todos, ela olhou praticamente todos, porque eu tenho visto todo dia ela comentando vídeos nossos. Então, um grande abraço para a Maria Aparecida de Andrade. Tá bom? David Silva, o David Silva, eu estive olhando, se eu não me engano, ele trabalha no SEASA de Belém do Pará. e ele até andou fazendo umas perguntas, em alguns vídeos nossos ali, referentes ao SEASA de São Paulo. Então, um grande abraço para o David Silva. Galera, quero mandar um abraço especial aqui para o Barbeiro da Estrada. Para quem não viu, o Barbeiro da Estrada, eu fiz um vídeo lá na barbearia dele, dentro de um trailer, não é um trailer, não é um trailer, é um... como é chama? É um trailer. Não deixa de ser um trailer. Enfim, o Barbeiro da Estrada tem uma barbearia, galera, lá na doana de Jaguarão, cidade de Jaguarão, Rio Grande do Sul, fronteira ali com o Uruguai, onde faz divisa com a cidade de Rio Branco, no Uruguai, e ele tem um trailer. Eu fiz um vídeo lá, galera, eu vou deixar, talvez eu vou ver se consigo deixar o link aqui para vocês, mas olhem esse vídeo, muito legal ele contando a história dele, então um grande abraço para o Barbeiro Estradeiro, Lucas José Gribose, também um grande abraço para o Lucas, Ernesto Ferreiro Bica, um grande abraço, Jean Carlos e Fátima Aparecida, comentam também em vários vídeos nossos, um grande abraço, Nestor Pavés, Pavés, Nestor Pavés, Inclusive o Nestor me falou que ele é do, ele fez uma viagem aqui para o Chile, galera, saindo do Rio de Janeiro, e até Porto Mon, então disse que ele fez uma viagem top lá, que era mandar um grande abraço então para o Nestor Pavés, Pedro Fernandes, um grande abraço para o Pedro Fernandes, Federico Velasquez, um grande abraço, Mário Meireles da Silva, estou enrolando a língua aqui galera, eu estou tão deslumbrado com as imagens, que eu estou enrolando a língua, então Mário Meireles da Silva, Rodrigo Godinho de Caxias do Sul, um grande abraço para o Rodrigo, galera, o Rodrigo Godinho, ele nos acompanha há muito tempo, ele já é patrimônio histórico do canal Jardim 566, então um grande abraço lá para o Rodrigo Godinho, ele não deixa de ver um vídeo nosso também, todo vídeo ele comenta, ele olha o vídeo e comenta, então um grande abraço para o Rodrigo, esse canal, Rodrigo, está chegando onde está chegando, graças a você também, se não fosse você também do outro lado, certamente o canal não estaria como está hoje, beleza? Reginaldo Rodrigues, um grande abraço, Nilmar Moterli, lá da cidade de Medianeiro, no Paraná, um grande abraço para o Nilmar, Galera, Nilmar aí também é outro que faz muito tempo que comenta nossos vídeos, ele vê nossos vídeos sempre, Marcos Antônio de Azevedo também, o Marcos Antônio eu não tenho certeza, não, eu acho que é isso aí mesmo, o Marcos Antônio se eu não me engano é motorista de ônibus, né? Ele até comentou alguma coisa em vídeos anteriores aí, que ele tem uma vontade grande de trabalhar com carreta também, fazer essas viagens internacionais, então um grande abraço para o Marcos Antônio de Azevedo, Tita Oliveira também sempre comenta nossos vídeos, lembro da Tita aí, vários vídeos ele está comentando, é... Françuel e Tom Sidney, um grande abraço, Junior Senna, o Junior Senna é outro que também comenta vários vídeos nossos, galera, Antônio Sassi também das antigas aí, acompanhando nossos vídeos, é... Ariston Cadore também, com vários vídeos ele comentou já, então um grande abraço, tenho certeza que eles acompanham há bastante tempo, galera, Canal do Ronaldo Motorista, então aí, um grande abraço aí para o Canal do Ronaldo Motorista, ele também acompanha o nosso canal, Edson Pacheco das Antigas, é... Jamil Souza Godói, um grande abraço para o Jamil, Liz Leme, um grande abraço, Marcos Aurélio Oliveira, um grande abraço, L.R. 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 Sabe que... É... Se eu não me engano, ele é motorista de caminhão, ele sempre comenta os nossos vídeos também aqui, então eu não sei exatamente o que significa o L.R., mas quero deixar um grande abraço, eu até sabia o nome dele, mas agora eu não estou lembrando, se eu disser eu vou mentir, inclusive a gente fez uma live aí, ele estava vendo o nosso vídeo lá, um grande abraço aí para a L.R., Ernesto Ferreira Bica, um grande abraço, Pablo Pacheco, um grande abraço, Marcial Leite também, sempre comento nossos vídeos das antigas aí também, um grande abraço para o Marcial Leite, Federico Velasquez, deixa eu ver, Léo F., um grande abraço, Reginaldo Rodrigues, um grande abraço, Sandra Fagundes também, vem comentando vários vídeos nossos, um grande abraço para a Sandra Fagundes, Nivoaldo Serqueira Ruivo, Edson de Paulo, deixa eu ver mais galera, é... Aparecido Marcos, Júnior Silva, um grande abraço para o Júnior Silva também, Anderson JB Bossardi, agora galera, quero comentar aqui um grande colega nosso, não está mais na Transportes Grau, mas é um grande colega, a gente já viajou muito junto, e ele está sempre comentando nossos vídeos, Gilson da Rosa Flores, um grande abraço, o gaúcho ali da cidade, perto de Juiz, esqueci o nome agora, do nome da cidade, mas a gente tem que ele é perto de Juiz, a cidade dele ali, um grande abraço, Adriano Moreira, Lizy THTH, Paulo Reisherd, Lobo da Estrada, um grande abraço, Esteban Andres Oficial, deixa eu ver, galera, é tanta gente para mandar abraço aí, Daniel Donizete da Silva, Joel Sampaio, Pablo Cuenca, se eu não me engano, Pablo Cuenca é lá de Passo de los Libres, eu não tenho certeza, mas se eu não me engano é isso, galera, olha essas imagens aí, vocês estão vendo? Olha essas imagens, galerinha, isso aí é obra de Deus, né? Para quem crê em Deus, e acredita, eu acredito que isso aí é só Deus, para construir algo único, algo incrível, sou apaixonado por esse lugar, galera, olha isso aqui, fazia um tempo que eu não vinha para esse lado, fazia um tempo que eu não andava para cá, e, meu Deus, galerinha, é assim, o vídeo já está longo, vocês já devem estar aborrecidos de ver, eu já mandei abraço para uma galera, então quero encerrar o vídeo aqui, tá? Quero dizer para todos, que Deus esteja abençoando, a cada um na sua casa, no seu lar, que Deus esteja, é, colocando suas mãos, sobre sua vida, sobre a vida de todas as pessoas, que estão ao seu redor, todas as pessoas que você ama, né? Que, no seu trabalho, esteja abençoando a sua vida financeira também, que Deus esteja abençoando, é, sua saúde, e, não só a sua, mas de todas as pessoas, que estão sempre ao seu redor, ok? Galera, convido vocês também a nos acompanhar lá no Instagram, Jardim 566, convido vocês a nos acompanhar, é, nas nossas redes sociais, como o TikTok também, eu tenho alguns videozinhos lá que eu coloquei, e é isso aí galera, muito obrigado por nos acompanhar mais nesse vídeo, meu, muito obrigado por você estar comigo nesse momento, meu, muito obrigado por você ter a paciência de nos escutar, de, e também de nos acompanhar, ver essas imagens de Cristo, meu, muito obrigado, Deus abençoe a cada um, e fui! Música, 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 Legenda Adriana Zanotto